Oi gente! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim pessoal! Pessoal, quando eu comecei a fazer a minha horta, eu mostrei para vocês jogando a semente, mostrei para vocês como que ela germinou, mostrei para vocês ela pequenininha, e agora eu estou mostrando ela pronta para o nosso uso, então pessoal, aqui estão as rúculas, olha como elas cresceram, como elas estão lindas, pessoal, e deu muitas mudinhas, as sementes germinaram todas, pessoal, olha só que coisa mais linda, gente, cada uma folha, elas estão meia viradinhas porque choveu, cada uma folha grande, grande, grande mesmo, olha aqui, né? Então povo, está linda, maravilhosa a minha hortinha, estou mostrando para vocês, né? Porque vocês têm me acompanhado, né? Tanto aqui eu mexendo com as hortas, com a minha hortinha, e tanto mexendo com as minhas orquídeas. Então aqui deu bastante mudas, né? Eu, elas pequenininhas, eu acabei misturando, porque alface também rendeu tanto, deu tanta muda de alface, gente, que eu não sabia onde colocar, né? Aí eu acabei colocando aqui, ó, um pouco de alface junto com as rúculas, ó, mas as rúculas cresceu tanto que o alface, tadinho, não tem nem como desenvolver aqui. Vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz de legal. Aqui, ó, eu peguei um pouco de rúcula daqui, aqui eu coloquei rúcula e coloquei dentro dessa caixa. Vocês estão vendo? Essa caixa também tinha cada um pé, tem ainda, né? Cada um pé de rúcula, olha o tamanho dele aqui, ó, para vocês verem. Olha aqui que coisa linda, ó. Mas sabe o que acontece? A gente já está comendo daqui de dentro, tá? Porque eu quero desocupar essa caixa, porque eu quero semear couve-flor, tá? Eu quero ver, fazer experiência com o couve-flor, tá? Então vocês aí que vão estar assistindo esse vídeo, se tiver experiência com a couve-flor, me dá alguma dica aí, né? Porque eu não sei mexer com horta, mas eu acho que eu acertei um pouco, não é isso? E aqui, ó, é a alface. A minha cunhada veio aqui e falou para mim assim, falou, Elza, tem muita alface juntas, não vai dar certo, né? Aí ela me ajudou a fazer o canteirozinho que eu vou mostrar para vocês. Aqui tem um pouco, tem cinco dias que eu fiz isso aqui, ó, tá? Que eu mudei, por isso que elas estão assim. Coloquei um pouco aqui e aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. E aqui, ó, é um outro canteiro que a minha cunhada fez comigo, ó. Ficou feinho, mas dá para vocês entenderem, ó. Tá vendo, ó? Coloquei alface também aqui, tá? Virando assim, ó, aqui tem o pé de morango, né? O pé de morango que a Maria Luísa, nossa, ela está falando, Vó, os meus pés de morango já deram flow, né? Então eu vou filmar essa daqui e vou mandar para ela assistir esse vídeo, né? Para ela poder ver como é que está os pés de morango dela, né, pessoal? Eu acho que já deve ter até, ó, cheio de muda, né? Está cheio de muda aqui, ó. Já tem até moranguinho, ó, gente. Olha aqui. Olha lá o moranguinho, ó. Que bonitinho, né? É isso aí. E aqui, ó, é onde está plantado os pés de... Giló. Olha o tamanho desse pé de giló, gente. Os pés de giló. Olha aqui, cada folha de alface. Alface. Eu precisei espalhar, tá, gente? Porque era muita muda de alface. Alface, né? Os giló. Deixa eu mostrar mais aqui para vocês. Os pés de brinjela. Olha aqui. Quero mandar um beijo para uma colega, né, que falou para mim tomar cuidado. E quando os pés de brinjela ficam grandes, que ele começa a dar a brinjela, ele costuma soltar alguns espinhos, né? Para eu tomar cuidado. Muito obrigada. Viu, minha linda? Obrigada mesmo. Então, povo. Aqui, como eu falei para vocês, andou dando os bichinhos, né? E andou cortando aqui, ó, as folhinhas, mas eu joguei a calda com alho e acabou, ó. Tá vendo? Acabou as praguinhas que estavam aqui, né? E eu quero apresentar para vocês aqui, ó, a Kira, né? Está aqui beirando aqui, ó. Tá vendo? Né, minha linda? Né, meu amor? Atrás da vovó o tempo inteiro, né? Então, gente, aqui são os pés de almeirão, né? Almeirão. Olha como está. Gente, vocês se lembram? Era tão pequenininho como cresce, né, pessoal? Como cresce tanto, né? Nossa, coisa linda, né, gente? Aqui está o almeirão, almeirão roxo, né, que o pessoal chama. E aqui debaixo, a gente pensa que eles não vão crescer, né, gente? Mas olha só o tamanho. Aqui embaixo, ó, eu andei plantando uns pés de alface. Olha lá. A bobagezinha que eu fiz. Mas é vivendo e aprendendo, né? Ali é o pé de machixe, ó. Tá vendo? Eu sei que esse pé de machixe vai enramar para todo lado aqui, né? E por isso que eu, quando o pé de alface for crescendo, eu vou já utilizando os pés de alface daqui para dar espaço para o machixe enramar. Eu vou levando, né, as ramas dele. Assim, conforme eu vou tirando os pés de alface, ele vai soltando as ramas, eu vou levando as ramas dele, né? Eu vou mostrar para vocês depois. Aqui está minha cebolinha. Que virou uma cebolona, gente. Olha aqui o tamanho, olha. Meus pés de pimentão, que a irmã Cida me deu, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Pimentão. Esse pimentão vermelho que a irmã Cida me deu, né? Os papagaio cantando, que está feliz da vida, né? Gente, então, aqui, ó, é... É a divisa que eu falo para vocês. Do lado de lá, da tela, já não é meu mais, né? Aqui, olha as couve. Olha o pé de couve, como que está, como que estão. Tem pé de giló também, tá? De giló não, de quiabo. Olha a... Como que se diz? Meus pés de couve, couve manteiga, né? Como que estão, gente? Estão lindos. Tá vendo que coisa mais linda, olha. Cada uma folha, que dá gosto o tomate. Eu acredito que seja o tomate cereja, mas não sei se ele é o... É, deve ser, né? O cerejinha. Então, está aqui, ó, mostrando para vocês o resultado aí da... Da minha horta, né? Que eu fiz e mostrei para vocês, né? Vou preparar uma terrinha bem boa para eu poder... Quando eu tirar tudo daquela caixa que eu mostrei para vocês, aquela caixa azul, eu tenho que estar preparando uma terra para semear a semente do couve-flor. Mas quando eu for fazer isso, eu faço vídeo novamente para vocês, né? E aqui, ó, como vocês estão vendo, a Sarah, a minha filha, ela vai para casa... Quando ela vai para casa do namorado dela, né? Ela volta e ela fala assim... Mãe, se você vê esse, mãe, o irmão do Misael... Acho que o nome dele é Oziel, né? Uma coisa assim. Ela disse que ele faz as hortinhas dele, né? E que é pequenininho o espaço que ele tem, né? Mas, gente, qualquer lugarzinho, dá para a gente fazer uma hortinha. Você que mora em apartamento, você que mora em casinha pequena... Até numa lavanderiazinha, se você... Se for um lugarzinho assim, pega mudinha de couve, põe em vaso, né? Dá para você pegar caixote, preparar uma terrinha boa, pôr assim no seu quintal, né? E fica lindo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mandar umas folhas, umas verduras para a mãe dele, do Misael... Que é o namorado da minha filha... Eu vou mandar, né? Porque a gente não consegue comer tudo isso, né? Não é, pessoal? Então, eu vou estar tirando umas folhas de couve, almeirão, alface, rúcula... E vou estar mandando para ela, né? E eu vou aproveitar e vou mandar essas mudas aqui, ó. Está vendo o monte? Olha quantas mudas. Vou mandar umas mudas para o irmão dele. Para ele poder plantar, ó. Ele planta num vaso, né? Eu já mandei para ele um pouquinho de esterco, né? Ele planta num vaso umas mudinhas que vai ficar legal, né? Tem algumas praguinhas aqui também já, que eu não estou muito satisfeita, ó. Vou jogar caldo de alho. E aqui, é... Uns pezinhos de tomate que a Cida, a minha cunhada, ela me deu. Mas eles estão assim, sabe, gente? Já estão assim, ó. Não sei se aqui ele está querendo dar tomate, né? Eu vou amarrar o bichinho aqui. E vou colocar mais um adubo, porque ele está muito sem gracinha. Aqui, ó. Já veio um bichinho aqui, já comeu uma folhinha do... Do giló. Do giló, não. Do quiabo, né? E eu preciso organizar. Pessoal, agora vamos para o pé de pepino? Vocês se lembram do tamanhinho que era? O pézinho de pepino? Gente, olha só que graça, gente. Veja se não é gratificante a gente poder plantar e ver uma coisa linda dessa, ó. Olha lá, povo. Deixa eu fazer assim. Olha, pessoal. Olha. Como que esse pezinho está aguentando esse pepino, gente? Olha só. Vou soltar, né? E vou virar assim. Olha. Olha o tamanho daquele pepino. Que coisa linda, meu Deus. Gente, olha. E eu não tenho experiência com horta, não, tá, povo? Aqui tem um pepino. Espera aí. Aqui tem um pepino. Aqui tem outro. Né? Deixa eu ver se eu acho mais um. Deu mais flor macho do que flor fêmea, né? Nesse pé de pepino aqui, ó. Deram duas flor fêmea, né? As outras que não saiu o pepininho, é macho, né? Deixa eu ver se eu acho mais. Ele está entrando aqui, ó. Ele está subindo aqui, tá vendo, pessoal? Subindo aqui, ó. E eu coloquei bastante pauzinhos, né? Para ele poder subir, né? E... E... E aqui está. Então, aqui está esse pepino. E esse... Sai aqui, né? Não pode. E esse... Ali tem outro, ó. Agora, gente, disse eu não vou comer pepino. Aqui tem outro, ó. Tem três pepinos. Deixa eu ver. Nesse pezinho só tem um. Um pepininho só. Tá vendo? Aqui é algumas... Os pezinhos de coentro, né? Que eu andei semeando também. Só de mexer o cheirinho vai longe, né, gente? E para vocês verem aí o tamanho que está o meu pé de pepino, gente. Está vendo? Que bonitinho. Ah, tá. Então, pessoal. Aqui tem um pepino, ó. Como eu mostrei para vocês ali, ó. Aquele pepino ali, ó. Já vi um pequenininho aqui, ó. Está vendo? Significa que essa florzinha também, ela veio fêmea. Olha aqui. Espera aí. Espera aí. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Nessa florzinha aqui, ó. Está vendo essa florzinha amarelinha, ó? Embaixo dela tem um pepininho. Olha lá. Vamos ver. Deixa eu mostrar direitinho. Para a gente poder estar vendo, né? Olha aqui. Um lindo pepininho, ó. É um pepino. Ajuda o celular. Bom. Está dando para vocês entenderem aqui, né? Pronto, gente. Um pepininho pequenininho. Passando para cá. Aqui está também, né? Eu quero estar agradecendo também vocês aí, né? Que comentam também sobre a minha horta. Eu perguntei o nome desse machixe. Que eu não me lembrava o nome dele. Uma escrita falou que ele se chama... Que ela conhece como machixe de Europa. E outra, né? Outra amiga minha falou que... Ela conhece como machixe... Acho que do vento, né? Ele é assim, gente. Você abre... Ele... Ele é fofo por dentro, né? Aí tem aquela sementinha pretinha. E ele é tão gostoso. Você pode fazer ele refogado. No alho e óleo. Ele é muito gostoso mesmo, tá? Pode fazer ele recheado com carne moída. É muito bom. As rúculas também. Dá licença, Akira. Dá licença, amor. Aqui, ó. Até saiu, né? Até caiu aqui, ó. A plaquinha que eu coloquei... O alface é pra cá. Assim, ó. Né? O alface é pra cá. E... As rúculas... Vou arrumar aqui. É... Viradinha. Dá licença, Akira. Dá licença, Akira. Por favor, amor. Aqui... É... A... A foto da rúcula, né, gente? Então, povo... É... Aí... As pessoas, às vezes, falam assim... Nossa, quanta rúcula. Rúcula, né? Você vai dar conta de comer tudo isso? Então, povo... É... Eu até falei pra minha filha, né? Tem uma... Uma... Um jeito de você consumir a rúcula, né? Quando você tem bastante, né? Que você... Não sabe como, assim... Utilizar. É... Tem uma receita muito gostosa... Que é macarrão... Qualquer tipo de macarrão, né? Você... Cozinha ele normal... Escorra, lava... Aí você faz ele tipo alho e óleo... Mas macarrão, alho e óleo, né? Só no alho e no óleo fica ruim. Eu gosto, assim, de colocar... Pedacinho de tomate... Cheiro verde... Pra ficar... Colorido, né? Aí você frita camarão... Joga junto... Joga folha de rúcula... Né? Você corta ela assim... Tamanho grande, ó... Ó... Em pedaços grandes, assim, ó... Pode jogar no macarrão... Fica uma delícia... Tá? Uma delícia mesmo... Tá bom, pessoal? E... Tem também pizza, né? De rúcula, né? Que também a gente dá pra consumir bastante... E... Salada, né? Porque aqui não tem faltado salada... A Sarah chega... Do serviço... Ela já chega falando... Mãe, você pegou rúcula pra mim? E eu falo... Não, menina... Deixa eu ir ali rapidinho... É dois minutinhos, né? Que dois minutinhos... Um segundo... É aqui na frente... Do lado da minha casa... Lá praticamente na porta, né, gente? Então, pessoal... É isso aí... Que eu tenho aqui, né? Pra mostrar pra vocês... Esse videozinho curtinho, né? Pequenininho... É... Assim, um vídeo maravilhoso... Mostrando pra vocês o tamaninho... Da minha horta... E o tanto... De... De coisa que eu vou colher, né? Porque... Essas coisinhas... A gente semeia... E vem bastante, né? E Deus... Ele multiplica tudo, né? É... E eu quero agradecer... Agradecer a todos vocês... Que têm me acompanhado... Deixa aí... É... Nos comentários... Né? O que você achou... Sobre a minha hortinha... Eu aceito sugestão... Viu? Me dá aí dicas... Me ensina, né? Vocês também me ensinam... Eu aceito que vocês... Me explicam... Me ensinam um pouco mais... Né? Como devo fazer... Como não devo... Se você aí... Cultiva couve-flores... Sabe o que tem que fazer... Também deixa aí... Escrito... Ou me chama no WhatsApp... Eu vou ver se eu deixo... O meu WhatsApp... Abaixo desse vídeo... Quando eu observando... Gente... Eu não tenho deixado não... Vocês me perdoem aí... Tá bom? E... Terminando de comer... As rúculas... Rapidinho... As alfaces... Vai estar no ponto de comer... Né? Então... Quando tiver no ponto... De eu comer aqui... A semente... Já está germinando... A semente do couve-flor... Vai estar germinando aqui... Vocês estão me entendendo, né? Vai estar germinando aqui... Esse canteiro... Já vai estar preparado... Para receber... As mudas... Da couve-flor... Não é isso? Esse canteiro aqui... Esse ladinho aqui... Um pouco... Né? Que não vai caber muito... Que eu sei que a semente... Dá bastante... Né? Mas... Aí... É o tempo também... Que eu já... Terminei ali... Né? O almeirão vai crescendo... E vai ficando... Até eles... Dar a semente... Né? Então... É... Vai dar também... Para eu poder estar plantando... O couve-flor... Né? E tem muita mudinha também... De pimenta... Vários tipos de pimenta... Que eu fiz ali... E vou estar plantando também... Viu, gente? Vou ficar por aqui... Deixando beijo para todo mundo... Né? E que Deus abençoe... A vida de vocês... Né? Sempre... 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 A minha também... Né? Que nós possamos... Nós... Assim... Eu querendo falar difícil... Né, gente? Mas não adianta... A gente... Quando é... Quando a gente... A gente quando fala... Não sabe falar português direito... A gente quer falar difícil... Acaba se atrapalhando... Né? Então é melhor falar do nosso jeito mesmo... Então, pessoal... É assim... A minha hortinha linda... Maravilhosa... Minha pequena hortinha... Que vocês conhecem... Um beijo para todos vocês... Fiquem todos com Deus... Viu? E... É isso aí... Vocês viram que o meu pé de pepino... Deu, né? Pepininho, né? Ah! Eu vou contar uma historinha para vocês... Rapidinho... Sabe o que eu percebi? O meu esposo... Ele chegou do serviço... E eu tinha feito esses negócios aqui, né? Ele falou assim... Mas olha o que você fez... Ele não falou bravo, né, gente? É claro que não... Olha o que você fez... Eu precisava usar essas telhas... Eu falei... Ih! Você precisava usar, né? Só que você... Agora não vai usar mais... Porque eu já fiz aqui... Minha horta... E ele falou assim... Isso aqui não vai dar muita coisa não... Minha... Essa terra não presta não... Aí... Quando foi... A gente voltamos, né? Da praia... Eu vi bem devagarinho... Quem estava aqui observando? O meu esposo... Essa belezinha aqui... Sabe? Aí eu falei pra ele assim... Você não sabe de nada... Você viu... Nem te mostrei... Olha o tamanho do pepino... Ele falou assim... Eu fui a primeira a ver... Eu falei... Ah! Tá curiando, né? Então, gente... Os nossos maridos... Os homens pensam... Que só eles sabem, né? Só eles conseguem fazer as coisas... Né? E eles têm que ver também... Que nós, mulheres... Somos inteligentes... Somos mulheres sábeas, né? Mulheres também... Que põem a mão no arado, né? Mulher que põe a mão no pesado... Mulher que trabalha, né? E essa horta aqui... Gente... Quase me matou, viu? Meu braço ficou... Só por Deus... Ficar no pronto-socorro... E aí ele ficou bravo comigo... Que eu ficar no pronto-socorro... Com dor de tanto carregar a terra... Mas aí... Olha o resultado... Olha o resultado... Valeu a pena... Um beijo... Beijo, 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 beijo... Beijo... Fique com Deus... Um beijo pra todos vocês... Meus lindos... Amo vocês... Meu povo maravilhoso... Beijo...